Olá, Maurício da Costura e Bordado, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar aqui para vocês, olha o que chegou para a gente. Olha que máquina linda, máquina de costura reta com motor direct drive da Zoid, lançamento. Modelo A6000, olha que espetáculo. Então a gente está com promoção dessa máquina, recebemos aí um lote de aproximadamente 30 máquinas, tá? Lembrando sempre que nossas máquinas vão montadas, revisadas, preparadas para quilte livre, tá? Regulamos ela para o tecido mais grosso, testamos antes do envio. Então você que estava esperando ela aí, olha o que a gente manda junto com a máquina. 10 bobinas, 7 calcadores, 10 agulhas, 3 cones de linha, o calcador de quilte livre, frente grátis a qualquer lugar do Brasil, tá? 2 anos de garantia na parte eletrônica da máquina, então se a máquina queimar um painel, queimar um motor, a gente dá essa garantia, uma garantia que poucas empresas dão, tá? Então você que tem interesse aí, ela já está disponível no nosso site, no www.costuraebordado.com Pagamento lá em 12 vezes, resolveu pagar à vista? Mas chame no WhatsApp 19 982009325, tem um precinho especial E lá diretamente no site você já tem um desconto de 7% para pagamento à vista no boleto ou depósito em conta Agora eu vou falar o preço dela promocional para vocês aí 12 vezes de 173,33 no cartão ou apenas 1934,40 centavos à vista Para você que está aí, está na maquininha doméstica, que é uma máquina industrial, essa é uma boa opção, tá? Essa é uma máquina que eu recomendo de olhos fechados, um excelente custo-benefício Tem alguma dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, tem o telefone fixo da loja 19 3704 1048 Nós somos loja física, revenda autorizadas hoje, enviamos para qualquer lugar do Brasil Aguardo vocês aí